Quem começou a boa hora, é fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele, nunca ouve, não haverá Reconvenha, tô no instante, minha cabeça até roubar Dizendo que você já pensou demais Agora é tarde de manhã, encontrei o teu projento E me convencei a analisar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus pra dar Ah, 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 ah Dizendo que você já pensou E agora eu vou falar E ele me diz aqui Eu não me trouxe até aqui para morrer Será que você esqueceu Eu deixo mais alto que você E eu não me trouxe até aqui para morrer O que aconteceu? Eu não me trouxe até aqui para morrer É fiel pra acreditar, o teu reino e na sua Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Sua palavra não vai passar, porque vai ser assim Nunca ouve, não há pena Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Sua palavra não vai passar, porque vai ser assim Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Sua palavra não vai passar, porque vai ser assim Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Sua palavra não vai passar, porque vai ser assim Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Se ele não me confiar, vai me ver a que vai perder Obrigado.